Capricórnio, seja muito bem-vindo ao Oráculo do Sol, me chamo Elisa Carvalho, vou fazer para vocês a leitura para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Capricórnio, leitura geral para muitas pessoas, peço que adequem a energia na situação de vocês e absorvam apenas aquilo que te ajuda, que te agrega, tá bem? Convido vocês a me seguirem lá no Instagram, a gente está aqui embaixo na descrição do vídeo, vou ficar muito feliz em tê-los por lá também, peço também que já deixe o like, comente, se inscreva, compartilhe, se quiser, se puder se tornar membro, contribuir com o canal através do Pix, que está aqui embaixo, deixar um valeu demais, tudo isso me ajuda muito aqui desse lado, e vamos lá Capricórnio, que venha na tua direção muitas bênçãos, muita prosperidade, abundância, trabalho para quem precisa de trabalho, muita realização, muita resolução, muito amor, paz, saúde, muita alegria no teu coração e no teu caminho, Capricórnio. Sete de espadas A roda O imperador Pagem de paus E o dependurado Centro da tua leitura A gente tem a roda, que é a roda da fortuna E o imperador Tem uma justiça sendo feita Aqui para vocês, apesar de não ter nenhum arcano da justiça É como se uma Ou uma mensagem nova, ou um rastro, tivesse sendo colocado em equilíbrio agora Porque é como se alguém tivesse tentado de todas as formas possíveis e imagináveis Tirar a tua estabilidade, estabilidade no trabalho, estabilidade financeira, emocional No teu relacionamento E é como se a justiça estivesse voltando para a sua mão Aqui no teu entorno A gente tem a página de paus Pode ser uma pessoa do signo de fogo, ares, leão, sagitário E o sete de espadas Mas eu penso que não seja especificamente uma pessoa do signo de fogo Mas uma notícia relacionada A um roubo, uma trapaça É como se alguém Tivesse deixado Uma pista Sabe casos Sempre gostei muito de filmes sobre investigação Até literatura, né? Sherlock Holmes Sabe quando a pessoa deixa uma pistazinha ali Você consegue pegar no ar aquilo ali? Tem alguma coisa assim É como se você estivesse ajudando essa justiça a acontecer E se você fez isso com alguém Entenda que essa pessoa está fazendo a mesma coisa Aqui é a justiça que está sendo Aqui tem algo que está sendo colocado no seu devido lugar O sete de espadas fala de mentira Fala de trapaça Fala de roubo Fala de estilionato Fala de uma série de coisas ruins Além de fofocas e tudo mais Só que essa pessoa que fez aqui Ela continuou Quando alguém faz uma coisa ruim Ela fica carregada energeticamente Daquela coisa, né? E essa pessoa ficou carregada disso Aqui no fundo do deck A gente tem dependurado É como se vocês tivessem Movido céus e terra aí Para conseguir Colocar alguma coisa em ordem Novamente Se vocês estão lidando com uma situação difícil Difícil Ainda Mantenham a fé Seja fofoca no trabalho Seja É como se alguém aqui Tivesse tentado tirar a tua estabilidade Seja ela financeira Emocional Enfim Vamos ver o que mais aqui Capricórnio Vamos ver Três de copas. Dez de ouros. Nove de espadas. Seis de copas. Eu falei que é como se alguém tivesse tentado roubar a tua estabilidade, né? E o dez de ouros está cruzando aqui com o sete de espadas, que é justamente o dez de ouros fala da segurança. É como se alguém aqui tivesse tentado deixar você sem nada. Sem nada mesmo. Aqui no teu passado a gente tem o dez de ouros e o três de copas. Pode ter sido triângulos, grupinhos, pessoas que se juntam para fazer bullying com a outra, para tentar diminuir a outra pessoa. Você pode ter ficado aí com alguns traumas, mas entenda que não vai ficar sequela disso. Que o seu trono é seu. E quem fez essa maldade aqui? Aqui a gente tem uma maldade, né? Quem fez isso com você vai também fazer uma visita para uma preocupação muito séria. Tem um equilíbrio voltando aqui. Que no fundo do deck a gente tem o de pendurado e o seis de copas. O seis de copas fala... O seis fala do equilíbrio, né? Pode ser que venha para você um pedido de desculpas. Entenda que é porque essa pessoa sabe que está no devo e está com receio. Está com receio mesmo. Ela entende agora que não adianta... Querer falar para as pessoas, né? Querer se justificar porque tem coisas que não existem justificativas. Então, assim, se vier um pedido de desculpas para você, teve outra energia que veio parecida com isso. Fique... Teve outro signo. Fique esperto, fique esperta, porque é como se essa pessoa soubesse que o que ela fez não deu certo. O que ela fez não vai se sustentar, né? Está dando para ver aqui, né? Então, assim, não tenha... Não tenha dó de alguém estar respondendo por aquilo que fez. Teve uma... Teve uma... Eu vou chamar de molecagem, mas não foi bem uma molecagem, né? Foi uma coisa séria, que se tivesse dado certo, essa pessoa não estaria nem aí. É mais ou menos assim. Só se desculpa, só reconhece o erro porque a casa caiu. Não fosse isso. Nada teria mudado. Dez de copas, sete de copas, a estrela aqui no fundo. Não se iluda, tá? Com essa pessoa, se puder... Se puder simplesmente receber o que é seu de volta e deixar a pessoa para lá, deixe. E se você precisa de alguma prova, de alguma coisa assim, saiba que tem como buscar. Essa pessoa deixou rastro aqui. E o dependurado é a finalização de ciclo, é a manifestação. E assim, as coisas vão ficar em ordem para você. É como se ela tivesse tentado tirar a tua segurança, a tua alegria. Essa pessoa, ela tentou fazer um estrago aí. Não deu certo. E vai ter que arcar com algo. sério aqui ainda, tá bem? E se tiver você ainda sofrendo em relação a isso, saiba que já está acabando, mas se precisar de alguma prova, alguma coisa assim, estude, pesquise. Tente... Seja inteligente a ponto de entender que tipo de rastro que essa pessoa deixou. Tá bem? Porque algum rastro ela deixou. É isso, Capricórnio, que eu tenho para vocês. Espero de coração que eu possa ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Peço de novo que deixe o like, comente, se inscreva, compartilhe. Se quiser, se puder se tornar membro, contribuir com o canal através do Pix, que está aqui embaixo, deixar um valeu demais. Tudo isso me ajuda muito aqui desse lado. Obrigada demais pela tua companhia. Um beijo enorme e até a próxima leitura. Tchau.